Quando a gente se conheceu O amor entre nós nasceu Ele me mandava flores, seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no colo, beijava minha boca, era tanto desejo A minha amiga dizia, eu nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte, que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim Mas o que ela queria era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Fingia ser minha amiga e eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu e a saudade lhe consome Isso pra mim foi dupla traição Você e a minha amiga vão morrer sem meu perdão Quando a gente se conheceu O amor entre nós nasceu Ele me mandava flores, seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no colo, beijava minha boca, era tanto desejo A minha amiga dizia, eu nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte, que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim Mas o que ela queria era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Fingia ser minha amiga e eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu e a saudade lhe consome Isso pra mim foi dupla traição Você e a minha amiga vão morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Você e sua mãe Você e sua mãe Obrigado.